Finalmente saiu o filme de Rise of Titans, o filme que muitos fãs estavam querendo assistir, que eu estava curioso para saber. E hoje eu vou fazer uma review explicando o que eu achei do filme, se é interessante, se vale a pena assistir e tals. Já deixa o like e eu vou dividir a review em dois pontos, o ponto bom, os pontos bons são aqueles do que eu gostei do filme, e os pontos maus são os que são ruins. Bom, falando dos pontos bons, hoje vamos começar com essas novas afirmações. Cara, o filme está incrível, tem umas cenas muito boas, por exemplo, a coloração do filme está demais, a história continua a mesma, o que deixa o filme ainda bom, sabe? Tem tanta coisa que podia ainda melhorar ainda. Cara, por exemplo, essa cena do Baroque contra o Jim, cara, essa cena é incrível, mano. A cena do Jim contra o Baroque é demais. Por exemplo, também, essa cena em referência daquela música tema, em referência àquela cena lá do Jim chamando o amuleto onde eles estavam na floresta, né? O Jim e a Clara. Cara, foi demais. Agora vamos falar dos pontos ruins. Os pontos ruins, cara, por exemplo, o final foi decepcionante. Não tem nenhum sentido o Bob ser um caçador de trolls. Ele já foi um caçador de trolls. Mas, tipo, deixar o, transformar o Bob, né? Não tinha sentido o Bob se transformar de novo num caçador de trolls. Porque ele já foi. Né? Já foi. O Jim considerou que isso não é caçador. É caçadores de troll, no plural. Cara, não tem sentido transformar o Bob de novo num caçador de trolls com o mesmo amuleto, com o amuleto de Merlin. Cara, é a mesma coisa dizer que o Bob ganha um amuleto próprio dele. Né? No caso, um amuleto, é, de, só que de laranja, sabe? Não tem sentido. Não tem sentido, cara. Conto ruim, a morte da Nomura. Cara, a morte do Nomura que foi uma personagem importante. A morte do Strickler, que ainda foi uma personagem mais importante do que a própria Nomura. A morte do Strickler foi, tipo, sabe? Tipo, foi em vão. Em vão. Essa morte. Foi, tipo, nossa. Vamos matar o... Vamos fingir que a morte do Strickler foi em vão. Porque eles fizeram, tipo, isso. Cara, foi decepcionante isso. O Jim. Cara, quase o Jim chorou nessa cena. Eu também, quase... Eu também chorei nessa cena, mano. Aliás, eles... Aliás, uma cena que ele já mostrou importante no filme, é que eles iam casar, cara. Casar. A cena... Cara, mano. Casar. Mano, se o casamento deles fosse no final... Tipo, fosse a última cena do filme de todo o Conde de Arcádia... Já daria o suficiente. Mas não. Não aconteceu. Eles deixaram o coitado pra morrer. Ainda que eu esqueci a morte da Nari, que foi triste, cara. Também, o tratamento do Steve. De ele ser um personagem não tão importante. Um personagem lixo em toda a saga. Que lixo o quê? Porque o Steve foi um personagem importante, cara. Importante pra quanto o Tyrrell ou quanto pra Wizards. Ele tinha essa armadura. Ele tinha espada. Por que que ela não apareceu a armadura e o machado, né? Não apareceu no filme. A raiva ainda é que não vamos saber o que vai acontecer com o Bob. E ele se tornando um caçador de trolls. De novo um caçador de trolls. Só que com o amuleto de Meryl. Enfim. Sim, foi confirmado que vão liberar uns curtas. Ou seja, uma possível continuação de caçadores de trolls. Então, se vocês que estão querendo fazer um outro... Se vocês quiserem ou não fazerem outra saga de Conde Arcádia... Então, façam direito. Façam com mais respeito aos personagens, beleza? Então, esse foi o vídeo. Acho que falando o que eu achei desse filme. Muito obrigado pela atenção. Deu like. Valeu. Falou. 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 Falou.